Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Fedorendo Nossa, velho Escolhe alto, velho Errou! Errou! Olha o torre Torre de monstro Ah, velho Tava secado já, velho Nossa, mesguei, mano Não, 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 não Já tava secado assim, velho Ela me tocou com a barra... Ai, ai, ai Ah, porra Que isso? Não, peraí Não, como é que é? Cai! Cai de p**a Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa F***a! Pronto agora eu tô equipado Nossa, ela é bombinha Ai, pra entrar em management Entocou? Cara, eu tenho que falar bombinha de Natal É mesmo? Foda-se Ah, meu Deus Errou! Au! Ah, meu Deus, aonde curtiu? Eu dei dois Que dois? Eu sou sinistro Errou! Errou! Ai, ai! Oh, porra! Os caras estão de alto, velho Errou! Errou! Ah, meu, sai sal! Que merda, velho! Ih, vi um caralhinho de uzas, moleque! Tem uzas no time dele, rapaz! Ah, o cara... O estancaram, o cara... O estancaram! É, porra, o pó quebrando, moleque! Eita, porra! Eita, briga na marcha! O pó quebrando, moleque! Putz que merda! Putz que merda! Putz que merda! Abre a sala no caralho, bota o seu sniper! Tem um boss ainda na saquinha! Agora vou matar o cara na roda! Putz que merda! Ó, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! Putz idiota morrendo aqui, ó! Ai! Putz idiota! Fila da puta! Fila da puta! É mesmo? É! Foda-se! Foda-se! Eu sou muito idiota! Ó o cara de duas! Caraca, que merda! O cara de duas morreu! Errou! 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 Putz que pariu! Ah! O cara tu mito pra caralho, velho? É! Hack! Pessoal, mata ele lá! Mata ele lá, Saul! De AK! O sniper! O cara tá tomacado no chão! Nossa! Que arma bonita, monstro! Qual arma que é bonita? Sem bala! Arma de fuzileiro! De Natal! É muito linda! Qual arma? De fuzileiro! Ó a arma de fuzileiro, ó! De Natal! Vem, monstro! Vou dar uma bala em alguém, velho! Uma bala, hein? Ah, é? M240B? Yeah! Ô, ô, ô! Tio Heavy! É o Tio Heavy! Tio Heavy! Tá me enxingindo! Ó o MP5 de emboscada! Nossa! Foda-se! Ui! Ai, meu Deus do céu! O bicho fino, moleque! Cara, pô, eu cheguei a botar a língua pra fora, mano! Caralho, mano! No vídeo vai aparecer! Grande, delicioso! Ui! Grande! Deita, idiota! Ai, então vai! Ai, mentira! Só vai, vai! Ai, só vai! Ai, ai! Uuu, ele tem coa! Hum! Ui! Eu acho que o botão vai perder minha lavada! Quem? 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 Que Deus! Ah, copa, eu me peguei na casa do cara! Ah, mano! Tem que ter um gasto! Segura o dedo! É mesmo, velho? É! Foda-se! Mentira! Mentira! Você é o filho da puta! Boa, acho que eu vou matar alguém! Faleceu! 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 É escutora a versão daquela música do Snoop Dogg? Pão! 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 Ah, quem não, velho! Ai, ai! Pão! Eita, lixo! Eita! Nossa! Pão! Nossa! Brilho do brilho! Cralho! O cara de uso dos doze! É um mito! 5, 7, 8, com... 5, 7, 8, com... 5, 6, com... Bagare! Ô, bagare! 5, 5, mano! Armas ruim! É! Mas eu vejo, é, tem, 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 tem... Vem em busca, vem em busca. Fala, é, tá boa, se vem em busca. Ah, mano, tu se der fé, é, que a piada! Ah, calado, puta! Eu tava usando a mira, seu bosta! Eu uso a mira, um minx pra ter visto defecto Eu tava usando a mira Você vai ver no vídeo o seu chorão mano O doce do desperto Ah mano, o que se defecto é a piada É que é a lago Olha lá Você me vira essas merda e toca a granada Você me vira essas merda e toca a granada Padrão FIFA ta com a granada Eu sei mas eles estão me levando uma coça que é deliciosa Que deliciosa Como isso cara a granada Mano, o time ajuda a me dar pé na câmera Ah, se fudeu Olha os tumultos negativos velho Cara Que porra que você tava Vamos levar um pau agora velho Tomou Só de fé cara, puta que pariu Nós estamos me levando um cacete velho Ai caramba mano, essa arma de emboscada tá zica Tem que ter eles dozeiro ainda Quanto de dano tem a arma de emboscada? 75 Nossa monstro Não, ou 60 ou 70 Oh sal, valeu mano Onde é que eu tô, será que eu estou na lagoinha? Na lagoinha Olha o cara vindo destruindo Segura o dedo Eu tô com um perzão ai porque eu tô com medo O cara ficou bravo lá porque eu toquei a cegante E é do meu time Ficou chateado Se liga na jogada do mestre Vamo ver Ficou sem vida Preciso de vida A vida Vai ficar da puta Cara não é isso que você se foda Seu filho da puta Eita me matei Eu acredito que posso voar Cacete sits O meu deio Que legal que tem dois positivos. Eita, Giovanna. Puta que pariu, Torrit. Ih, o Vip lá tá chateado porque eu dei dropshot. Nossa, é a granada nessa pinceta. Tá com a granada velha. BOOM. Outra cara, pô. Aham. Ai, tá com a granada. Filha da puta. É, tá chufando. Eita, cuzão. Chupa essa batata. Grande. Parece um viandinho. Ah, o cara ficou chateado. É claro, né, os Degobuda. É isso aí, ó. Se inscreve, dá like, compartilha. Se não gostou, escreve nos comentários o que não gostou, o que dá pra melhorar aí. Valeu, é isso aí. Valeu, pessoal.